Já passa da meia-noite, meia-noite e quatro, juntam-se a nós novos convidados para analisar ao pormenor tudo o que se passa no Brasil. Aqui no estúdio temos o Bruno Cardoso Reis, comentador SIC, e depois por videochamada temos connosco, a partir do Brasil, Ulisses Yarachonsky, jornalista e escritor brasileiro. Espero que tenha dito bem o seu nome, não sei se me enganei, espero bem que... Não, já me vai corrigir e dizer como é que se diz bem. O Ulisses está no Brasil, vou lhe dar a oportunidade de corrigir e dizer o seu nome de forma correta, mas queria lhe perguntar se acha que perante tudo isto, todo este ambiente que se viveu na companhia de muita violência, se o Brasil do amor e da paz vai ser difícil de voltar? Boa noite, boa noite a todos os telespectadores ao redor do mundo que acompanham a SIC. Eu estou em Curitiba, a terra da República de Curitiba, onde um juiz de primeira instância colocou na cadeia o maior líder da história recente do Brasil, o Lula da Silva, que foi impedido por este juiz nas últimas eleições e deu assim a oportunidade para que Jair Bolsonaro fosse eleito. Curitiba não nega a sua índole um pouco mais à direita. O Paraná, mais uma vez, é o estado que sai na frente com a apuração dos votos da eleição que estamos vendo acontecer hoje no Brasil. Talvez uma das mais importantes da história recente do Brasil, e onde se degladiam a extrema-direita com o centro-esquerda. Muitos dizem que Lula é um esquerdista, na verdade ele tem mais um perfil de centro-esquerda da social-democracia europeia do que extremismos como é Jair Bolsonaro. E Curitiba está dando voto para o candidato de Jair Bolsonaro a governador do Paraná pela segunda vez. Ratinho Júnior, que é filho de Ratinho, um dos grandes comunicadores do Brasil, tem um programa diário numa das redes de televisão, o SBT, para todo o Brasil. E certamente muitos votaram no candidato a governador, pensando no pai, que é um comunicador de televisão. 70% é um número muito expressivo. E Jair Bolsonaro está muito feliz com o Paraná. A esquerda paranaense, a esquerda curitibana, no entanto, teve um revés muito grande com essa derrota, não só de Roberto Requião, que já foi três vezes governador do Paraná, mas também com a eleição dos dois algozes de Lula da Silva. O Deltan Dallagnol, o promotor da Operação Lava Jato, já está alcançando 330 mil votos. É o deputado federal mais votado da história do Paraná. E o senador eleito, quando todos pensavam que novamente o eterno senador do Paraná, Álvaro Dias, ex-governador do Paraná também, fosse reeleito, em função do voto útil que o PT do Paraná e muita gente de esquerda do Paraná, nos últimos dias, mandou cravar. Mas, Sérgio Moro, o juiz, está quase eleito no Paraná. Então, Deltan Dallagnol. Ajude-nos a perceber, ao nível do sentimento dos brasileiros, nós temos umas eleições muito polarizadas, é um verdadeiro duelo de titãs, Bolsonaro e Lula da Silva, duas personalidades bem fortes. Os brasileiros sentem que não há alternativa. E como é que se sentem perante essa falta de alternativa? Eu ainda não respondi a sua pergunta. Eu comecei a dizer a situação do Paraná, e que é uma situação peculiar em relação ao resto do país. Mas, se o Brasil não eleger Lula, nós vamos continuar com essa violência que nós vimos hoje, por exemplo. Bolsonaristas colaram as teclas das urnas nas cidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Jundiaí, muito próximo a São Paulo. Um deles já foi preso na sua casa, lá em Campo Grande. O outro, da cidade de Jundiaí, estão procurando. Mas, ainda em São Paulo, um policial, dois policiais foram atacados por um bolsonarista, na frente de um colégio de uma sessão eleitoral. Um deles levou um tiro na cabeça. Não se sabe ainda como está a situação do segundo policial. Também no Rio Grande do Sul, onde a presença do bolsonarismo é bastante forte nesses últimos anos, um bolsonarista, um eleitor, esfaqueou também um polícia militar, que estava ali tentando manter a segurança do local. Então, a pergunta que você me faz é, esses dois titãs, não vencendo o Lula, nós vamos, acredito, continuar com essa situação de violência que foi muito, em todos os quatro anos de governo, proclamada por Jair Bolsonaro. Com os seus gestos, com os dedos de arma em punho, tentando militarizar a sociedade brasileira, né? Então, eu vejo, assim, com muita preocupação, os próximos dias aqui, né? Se Lula vence, não sei se os bolsonaristas vão aceitar, assim, tão calmamente o resultado das eleições. Se Jair Bolsonaro vencer, e veja, nós estamos aí já com Lula passando na frente de Jair Bolsonaro, quando você começou a transmissão, e eu por aqui estava a postos, às 20 horas e 4 minutos do Brasil, meia-noite e 4 minutos, é a primeira vez durante essa apuração que Lula passou à frente de Bolsonaro. Justamente, quando começaram a aparecer os votos, onde Lula é mais forte, como já disse aí os nossos colegas do Rio de Janeiro, né? A Ivani Flora, e o nosso comentarista aí também, de que agora começam a aparecer os votos de onde Lula tem mais chances de alevancar mais a sua candidatura, e conseguir esse resultado, que as pesquisas de ontem, as duas principais pesquisas de boca de urna, de apuração, no último dia, que é o Datafolha e o IPEC, né? Deram 50% para Lula, 51% a outra pesquisa, e 34% e 37% para Jair Bolsonaro. Se isso se confirmar, nós teremos uma noite bastante preocupante, uma segunda-feira também, que inspira cuidados, e as forças policiais e todos os brasileiros, temos que ficar preocupados, porque a violência pode vir a se instaurar no Brasil.